Agora é mesmo. Parece que sim, né? É a última rodada, acaba o contrário. Despedida, não é? Despedida? Não tem jeito. Você tem informação que ele vai continuar? Não, acho que não. Vamos ouvir o Gabigol, então. É fim de casa. Tive um ano praticamente que eu não joguei, um ano muito difícil pra mim, questão do doping, questão de um treinador também que não contava comigo. No dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Então eu tenho vários treinos que, pô, foi difícil pra mim. Vários jogos que eu entrei cinco minutos, dez minutos, e isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final do Copa do Brasil, que é um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo de jogar você na final e fazer dois gols, é realmente diferente, realmente importa pra mim. Porque não é só os dois gols, né? Mas as coisas que eu vim sofrendo de antes pra chegar até ali. Claro que importa. Mais uma taça com o carimbo do Gabigol. Vem, André? Com certeza. É a despedida triunfal num ano que não caminhava pra isso. Ainda mais de um cara que se notabilizou. E boa parte da idolatria, não só por isso, mas boa parte, veio pelo que ele entregou em finais. É um absurdo o aproveitamento do Gabigol em finais. E teve essa assinatura dele no ano final dessa passagem. E, assim, a gente já falou de toda essa novela, de como foi o último ano, erro dos dois lados. Acho que o Gabigol cometeu muitos equívocos no seu ano final, assim como a diretoria poderia ter lidado melhor com o episódio. Só que agora, sinceramente, a conversa é focar na despedida, na melhor forma possível, porque você está falando de um dos maiores ídolos da história do Flamengo, não está falando de qualquer problema, um atrito que teve ao longo do ano, algo que poderia ter sido feito diferente. Agora é reverenciar um dos grandes jogadores e que seja uma festa muito bonita. Porque todas as partes merecem o clube, a torcida e o Gabigol. Acho que merecem todos esses lados pela história que foi construída conjuntamente, que possa ser um episódio muito bonito, ainda que o ano tenha sido completamente turbulento, mas tem ainda terminado com a assinatura dele na grande conquista da Copa do Brasil. Uma história com muito mais momentos bonitos, positivos, históricos, do que, estou sendo até redundante, uma história com momentos históricos. Mas enfim, momentos positivos do que negativos, apesar dos últimos um ano e meio aí, não ter sido o Gabigol que todos esperam. Eu diria, para completar o que você disse, focar na despedida, numa despedida legal e alegre, bonita, mas para o Gabigol, focar em 2025. Porque ele vai ser muito cobrado, seja para onde for, Cruzeiro, Santos. Muito expectativa. Muito expectativa. E o que todos querem ver é o Gabigol fazendo gol. Quem receber, quer receber aquele Gabigol, que virou um jogo em final de Libertadores. Isso é para sempre. Isso ninguém vai apagar. E nessa reta final, foi legal que as duas partes deram uma baixadinha na bola. Ele teve uma conversa com o Brás bastante civilizada. O Flamengo, que chegou a afastá-lo, reconsiderou. O próprio Gabigol, que publicamente também fez umas críticas, principalmente no final, quando acaba a Copa do Brasil, que ele fala publicamente, e cita o Tite, e cita aquele acordo com a diretoria, que até hoje ele cobra de não ter sido cumprido. As duas partes baixaram a bola de um jeito que, pelo menos, dá para ter um... Como é que chama? O contrário do divórcio litigioso, né? Essa fase final está menos litigiosa, está menos em litígio. Tem uma pergunta aqui, professor. Você gosta de responder essas perguntas. Gabigol só fica atrás de Zico na idolatria do Flamengo? Eu, quando eu analiso e falo sobre idolatria, não é só jogou mais ou menos bola. Idolatria tem a ver com conquista, com participação em final. Então, eu acho que sim. Só fica atrás do Zico. O cara que foi fundamental em conquistas de libertadores, de brasileiros. Ah, mas tem cara que jogou... Ah, o Adriano Imperador foi mais jogador. Eu acho que o Adriano Imperador foi mais jogador. Mas o Gabigol é mais ídolo, para mim. E eu acho que tem uma questão cronológica. Eu concordo que ele seja o maior ídolo rubro-negro depois do Zico. Depois que o Zico parou. Se você pegar entre quem está vivo aí, a grande parte das pessoas só viu, depois do Zico, o Gabigol. Mas o Flamengo teve Zizinho, teve Leônidas da Silva, teve o Dida, que era o ídolo do Zico. E é uma questão de geração, né? É por isso que eu falo. Mas entram os títulos. Entram os títulos. Não estou falando só de época. Quando você fala, por exemplo, quando você fala de ídolo do Santos, alguém discute Pelé? Não, nem pode. Jogou nos anos 60. Mas por que o Pelé... Porque além da bola que ele jogava, ele ganhou a Libertadores. Ganhou o Mundial, ganhou o Brasileiro. É isso que eu estou falando. O Gabigol ganhou. O que outros que jogaram mais que ele não ganharam. O tricampeonato carioca de 42, 43, 44, para aquelas pessoas, era um título mundial, porque o mundo delas era aquilo. É isso, essa que é a grande questão. Então, olhando do ponto de vista de hoje, a gente não consegue entender o ontem, o anteontem. É o anacronismo. É isso. Ah, porque o... Para mim, consegue. Porque o Zizinho não ganhou o Mundial pelo Flamengo. Claro, ele não jogou. Sempre digo, o velho Apolo, o Ashto Rodrigues, o Brunet Graço, ao máximo, o grande ídolo dele, enquanto torcedor do Flamengo, era Evaristo de Macedo. Porque na infância dele, na adolescência dele, quando ele se apaixonou pelo Flamengo, quando ele se apaixonou pelo futebol, a grande estrela era o Evaristo. Depois o Evaristo sai, vai jogar no Barcelona, no Real Madrid e tal, e se afasta um pouco da realidade do dia a dia do futebol brasileiro. Mas naquele recorte dos anos 50 ali, também tem um tricampeonato ali, né? Sim, 53, 54, 55. O Evaristo era o cara. E ali não tinha campeonato brasileiro, ali não tinha Libertadores, ali não tinha Mundial. Então, o que era importante? Ganhar o campeonato estadual. Como isso, se a gente voltar mais atrás, em outras eras, há outros campeonatos. Então, por lá você, o Gabigol está o quê? Em quinto, sexto, sete? O Gabigol é o maior ídolo da atual geração do Flamengo. É isso. Da garotada que viu o Flamengo de 19 para cá, desse grande momento do Flamengo, ele é o maior ídolo dessa garotada. A geração que viveu os anos 80 tem o Zico como o seu maior ídolo. Tem uma galera que ama o Adriano e o Pet, que foram destaques no Campeonato Brasileiro de 2009. O Flamengo ficou um período sem ganhar. Tem o Brasileiro de 92, em que o Júnior era o grande craque do Flamengo. Também tem ali uma idolatria grande. Então, há momentos diferentes. Nesse recorte mais recente, uma garotada mais jovem, viu o Gabigol ganhar duas Libertadores, ou fazer gols decisivos em duas Libertadores. E agora nessa Copa do Brasil. Ele está fazendo essa cara porque ele fez dois gols na final da Copa do Brasil contra o Atlético. Não é nada pequeno, não. Então, é importante. Aí a gente vai entender o peso histórico. Acho que o Zico é quase que uma unanimidade no Flamengo. Embora... Por quê? Porque ele, além de ter sido um jogadoraço de bola, de ter conquistado títulos, ele é um ser humano maravilhoso. Mas o Gabigol não é? O Zico... O Gabigol tem o jeito dele, tem os problemas dele, que a gente nunca viu o Zico ter. Aê, cara. Entendeu? O Zico é um cara de família, torcedor do Flamengo, saiu da base do clube. Sabe essa identificação? Conquistou tudo, foi campeão do mundo com o Flamengo. E até hoje é um cara maravilhoso, um cara que está aí e tem um relacionamento com as pessoas completamente diferente da média do futebol. Campeão do mundo, conquistou tudo com o Flamengo. É. Está se contradizendo. Você falou que os outros lá não conquistaram, porque não podiam. Eu estou falando que o Zico, ele é um cara longevo na história do Flamengo, porque desde os anos 70, ele estreia, acho que é 72, ele é um cara muito querido pela torcida, nós estamos em 2024, e ele continua sendo muito querido pela torcida, faz a festa dele no final do ano, a torcida vai lá para aplaudir o Zico, já com mais de 70 anos. O Gabigol só não conquistou o Mundial, é o único título que ele não conquistou pelo Flamengo. Mas a história do Zico, a história do Zico no Flamengo, e a relação dele e o exemplo que ele sempre foi, eu acho que é muito difícil de ser alcançado. Só que a gente precisa entender o futebol por épocas. Então, há épocas, há momentos distintos, e todos têm que ser valorizados dentro das suas realidades. Se você perguntar para o Zico, ele não vai dizer isso, porque ele é o Zico, ele não bota a mão nessas cumbucas. Mas a gente sabe que, se você perguntar para o Zico, no fundo, ele sabe que fora ele e Zico, para ele e Zico, o maior ídolo do Flamengo é o Dida, que o antecedeu. Então, isso vai muito a dúvida. Mas o próprio Zico, várias vezes, já reconheceu o Gabigol como alguém grande, importante. Mas sem dúvida. Tem a história forte no Flamengo, eles se relacionam, eles têm uma troca, às vezes ele fala, ah, precisa cabecear melhor e tal. Mas ele reconhece o Gabigol como um cara que nesse recorte de 2019 até 2024, é um jogador de muito destaque, que é um período de conquistas do Flamengo. Como eu falei, e acho que respeito, porque cada um tem a sua análise, o que coloca para pensar em idolatria ou não. Contam, além do futebol que o cara joga, você acabou de dizer, ah, o Gabigol poderia ser melhor cabeceador, etc. Contam. Os títulos que o cara ajudou o clube a conquistar, isso para mim, na minha análise, não só no Gabigol, qualquer ídolo de qualquer... E participação nesses títulos. Aí o Gabigol é o monstro. Mas eu tenho um ponto, Abel, que idolatria... E o tamanho dos títulos? A idolatria mexe muito, por exemplo. Rivelino no Corinthians. O tamanho da idolatria dele? Eu conheço corintianos que não... E falam mal do Rivelino, porque ele não... Para mim, é um dos maiores ídolos da história do clube, e para mim, é inquestionável isso. Tecnicamente, é o maior jogador que vestiu a camisa do Corinthians, é o Rivelino. E para mim, não necessariamente... Eu citei o exemplo do Rivelino, para mostrar que para mim, ele é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, sem dúvida alguma. Até a questão do título questionamento, lógico, é importante. Não estou falando, ah, título é desprezível. Mas acho que a relação com o clube, a seriedade, a paixão que você leva pela camisa... Para citar outro exemplo, tudo bem que não é um clube... Não, desculpa, não dá para comparar a idolatria do Rivelino no Corinthians com o Zico no Flamengo. Não, tudo bem. Não dá para comparar hoje. Por quê? Mas assim... Você acha que dá para comparar? Entre 65 e 74, o Rivelino era tudo para os corintianos. E assim, o que eu quero pontuar é que, às vezes, até uma relação, além do título, e a relação com a camisa... Para pegar um outro exemplo até de fora, Francesco Totti. O tamanho desse cara na Roma é um negócio absurdo. E assim, a Roma não é um clube com tantas conquistas. O Jean está chorando. Mas é um negócio absurdo. Mas muito pela paixão, porque o cara que poderia ir para o Real Madrid e poder jogar em outro lugar, ele não foi. Então, o amor na camisa também, para mim, pega muito. Existem exceções, mas normalmente está atrelado à conquista, sim. Normalmente é. Não está? Na sociedade atual, principalmente, só quer ganhar, né? Então, na sociedade atual... Só na atual? Muito pesado. Falando-se de futebol, só na atual? Na atual, isso é muito mais forte. Tem a questão também que você não mede. que você não vai ligar, linkar com o número de gols decisivos, o número de conquistas, que é algo que é muito pessoal de cada um. E que nisso, o Gabigol é muito grande. É a questão de empatia com a torcida. Exato. Também é um ponto muito importante, claro. De dar match. Tem jogador que faz um monte de gol, que vai lá, que é importante e tal, e que não comunica com a torcida. O Gabigol comunicou com a torcida. Então, é importante pontuar isso. O momento importante, a gente está vendo no final... Carisma. O final de um ciclo, que eu não sei se haverá um segundo ciclo, não descarto que haja um segundo ciclo do Gabigol no Flamengo, mas é um ciclo muito marcante para a história do clube, para a história dele, Gabigol, e um jogador que conseguiu, além de fazer gols importantes, ter uma relação com o torcedor, que é a grande magia do futebol. Concordo. A magia do futebol é o cara olhar para o campo e enxergar naquele jogador alguém que o represente. E, nesse período, o Gabigol representou muito. Tanto que a comemoração dele é uma comemoração que entrou no dia a dia do torcedor. Tudo isso conta. O Danilo, que foi campeão do mundo pelo São Paulo e pelo Corinthians, ninguém discute o futebol dele, a importância dele, tanto para o São Paulo quanto para o Corinthians. Mas era um cara mais caladão e tal, não tinha esse carisma que tem o Gabigol. E, às vezes, o futebol é tão grande que o cara não precisa nem ter esse carisma. Está aí a Demir da Guia no Palmeiras e o Seu Lopes no Cruzeiro. Às vezes, não precisa ser nem craque. Em alguns clubes, não precisa ser nem craque. O livro, se hoje fosse reescrito o livro... O senhor tem 10 segundos para terminar. Os 10 mais do Flamengo, tinha o Dequinha. O rubro negro, o médio, não sabe nem quem era o Dequinha. O Dequinha estava lá. Hoje, se fizesse um 10 mais do Flamengo, claro que tem que entrar o Gabigol. Aliás, eu colocaria o Gabigol num top five. Vem aí o Esporte Center!